. Você gosta? Combinou a sua camisa. . . . Entra, não vamos... . Por na moto. Pato? Pato caneco? Pato? Isso aí é mil. Isso aí não é seis, seis, seis. É seis cilindros. Isso aí, doido. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? É o país dentro. Ó. Sai no miúdo, senão a mulher bate. Caravozão? Seis bocas? Pera aí que eu tô indo. Você não pode. Você não pode. Você tá de fralda, né? Tô. Essa aqui? Ah, aquela lá. Nossa, que louca. Dezessete? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vem. Valeu, irmão. Obrigado, hein, mano. Vamos ver. Mas não aguenta, filho. Vou virar. Eu vou virar a corrida, o barato. Nave ou não? Aí é uma braba, né? Nossa, pretona. O que você sentando aqui? Louco também ou não? Só nove. Tem que sair em carriata, mesmo? Até que... Fazer o quê? Até quem não vai embora, vai... Vai encarregar até que... Certo, eu descer também e montar na... Você ligar lá. Tira o seu carro pra poder sair lá. Aí. Ah, lá embaixo? É. Aí, beleza. Fechou. E aí, eu vou aproveitar o embalo. É. Já vamos lá, então. Tchau. 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 Tchau.